Baião. Vida natural. Quem sobe à Senhora da Serra no Marão, a quase 1500 metros de altura, encontra o ponto mais alto do norte de Portugal. Fica na freguesia da Teixeira, concelho de Baião. Daqui é possível avistar paisagens majestosas de três distritos, Porto, Viseu e Vila Real. No lado oposto à Senhora da Serra do Marão, fica a Orla Fluvial. O rio descansa, espraiado, sobretudo na Pala e em Porto Manso. Para apreciar a paisagem, ia receber as águas do rio Ovil e das ribeiras que justificam a existência de três pontos ferroviárias e uma rodoviária com a assinatura do engenheiro Edgar Cardoso. Baião é uma terra de contrastes. Baião é local de paisagens improváveis e terra de gente acolhedora e leal. Um bocadinho disto, não leva mais nada. É tudo natural. Baião é um sítio de surpresas, de deslumbramentos e descobertas. Mais de 63% do concelho é área verde e floresta. É a maior porcentagem de todo o distrito do Porto. Implantado numa zona de transição entre Douro e Minho, em 175 km² de território, é o concelho mais interior do distrito do Porto. É aqui que vivem perto de 21 mil habitantes. Baião faz fronteira com Mesão Frio, Amarante, Marco de Canaveses e Santa Marta de Penaguião. E através das travessias do Douro, com Rezende e Simfês. O Douro desenha os limites do concelho numa extensão de cerca de 30 km. Um espelho de água que se alarga até a barragem do Carrapatelo. Antigo caminho de Rabelos, carregados de pipas de vinho do Porto. Hoje, estrada fluvial de barcos carregados de turistas. Na Serra da Abubureira, encontram-se os vestígios mais antigos da ocupação humana neste território. Cinco milénios antes do nascimento de Cristo, já o homem fez questão de deixar as suas marcas sulcadas na cultura local até aos nossos dias. A necrópole megalítica ali existente é uma das maiores de Portugal, com cerca de quatro dezenas de mamoas. Destaque para Anta da Abubureira I, um dolman classificado como monumento nacional desde 1910. As terras que hoje compõem o concelho de Baião, já assim se chamavam há quase um milénio. E há cinco séculos, o rei Dom Manuel I entregou o foral a Baião. Facto que enche de orgulho os baionenses atuais. Como se pode ver pela participação nas comemorações desse acontecimento. Do que a história deixou sobreviver ao desgaste dos tempos seculares, realce-se para o mosteiro de Santo André de Anseve, cujas origens se encontram no século XII, ainda antes da fundação da nacionalidade portuguesa. Durante muitos séculos, os monges e frates dedicaram-se à agricultura, sobretudo à produção de vinho. Depois de muitas vicissitudes, a Câmara Municipal de Baião tomou posse deste valioso património com classificação assegurada e colocou-o ao serviço dos locais e visitantes. Ali merece visita a Capela do Senhor de Bom Despacho, uma verdadeira joia do estilo barroco. Quem vai a Baião não pode perder de vista as terras de Tormes e uma visita à casa onde essa de Queiroz encontrou inspiração para a escrita de uma das suas obras-primas. No livro A Cidade e as Serras, Essa de Queiroz escolheu estas paragens, as gentes e suas maneiras, como exemplo de confrontação ao progresso desenfreado que a cidade de Paris representa. Baião vence a capital francesa na humanização e no regresso à origem das coisas essenciais da vida. A Fundação Essa de Queiroz foi criada em 9 de setembro de 1990 por iniciativa de Maria da Graça Almeida Salema de Castro, mulher do neto do escritor e presidente vitalícia da Fundação. Todos os anos a Fundação Essa de Queiroz é visitada por um numeroso público, vindo de todo o país e do estrangeiro, atraído pelas atividades culturais, educativas e artísticas que ali são promovidas. No panorama literário, Soeiro Pereira Gomes, expoente do neorrealismo, é natural da freguesia de Gestaçô. Mas outros grandes nomes das letras nacionais possuem também ligações a Baião, como o Visconde de Vila Moura, Frei Domingues Vieira, Camilo Castelo Branco, Agostina Bessa Luís ou Alves Redol. Na atualidade, António Mota, o escritor que nasceu na freguesia de Ovil, é uma referência da literatura infanto-juvenil. Várias vezes premiado, continua a escrever a partir de Baião. No livro Outros Tempos, fixo alguns dos usos e costumes baionenses de há mais de 50 anos. Na arquitetura, há uma marca de modernismo na encosta do Douro com assinatura de Eduardo Souto de Mora, Prémio Pritzker em 2011. A casa em Baião, Anseed, concluída em 1993, é um marco importante na obra inicial do arquiteto portuense. O leque de atividades e de eventos que Baião proporciona é extenso. Os trilhos florestais são um convite natural para as caminhadas ou para os desportos radicais. Mas há também música, provas desportivas variadas e espaços de lazer para todos os gostos. Baião reúne condições únicas. O pulmão do Distrito do Porto ainda conserva muitos conhecimentos e conceitos ancestrais que permitem reconverterem atividades economicamente interessantes e sustentáveis do ponto de vista ambiental. Há projetos em curso que aliam o tradicional e o tecnológico, o antigo e o novo, o natural e o turístico. O Hotel Douro Palace é um bom exemplo da excelência, conjugando a qualidade com a tradição. As unidades de turismo rural, aproveitando as quintas brazonadas que proliferam no concelho, dão o acolhimento, o charme, proporcionando experiências inesquecíveis. Situados em locais de enorme beleza, os alojamentos da rede de albergues de natureza proporcionam uma excelente opção para quem anseia por dias preenchidos pelo repouso e pelo ar puro. A vida natural está bem patente nas atividades agrícolas que diferenciam produtos e produtores. A cultura do vinho, estruturada na singularidade da casta avesso, encontrou em Baião o hábitat adequado. As quintas, os produtores e as marcas vão-se diversificando, cada vez com maior nível de exigência e qualidade, descobrindo mercados, fazendo clientes. O vinho é um aliado natural da gastronomia típica de Baião. O anho assado no forno, só nestas bandas é que tem o aspecto, o aroma e o sabor perfeitos. Desde a qualidade da carne até aos temperos aromáticos, passando pela especialidade da confeção, há uma coleção de segredos legados de gerações em gerações. O anho assado e o arroz de forno, o fumeiro e o cozido à portuguesa atraem a Baião milhares de forasteiros, sobretudo nas feiras anuais que a autarquia organiza. A feira do fumeiro e do cozido à portuguesa realiza-se normalmente no mês de março. O festival do anho assado e arroz de forno realiza-se em julho e já pertence ao roteiro gastronómico nacional. É uma orgia de sabores, onde marcam presença outros produtos típicos como a broa de milho, os citrinos da pala, os licores, os vinhos e espumantes, com algumas marcas com distinções a nível nacional e internacional. São produtos de qualidade que dignificam a origem. Fruto da capacidade de inovação dos baionenses, juntam-se aos produtos tradicionais novos sabores, como os licores, as compotas, o queijo e o mel. O Ex Libris é o biscoito da Teixeira, doce típico de Baião e de Portugal, confeccionado segundo receitas caseiras e artesanais. No artesanato, Baião também tem marcas distintas, as cestas de frente, e as bengalas de gestaçou são únicas no país. No século passado, eram os artesãos de Baião que abasteciam o país com as bengalas que depois eram usadas na confeição dos guarda-chuvas. Atualmente, é de gestaçou que partem quase todas as bengalas para a queima das fitas. A Porto de Baião, a casa dos baionenses na Rua das Flores, na cidade invicta, é onde se pode encontrar tudo o que só Baião sabe fazer. Baião tem montanhas, o Marão, a Abubureira, a Serra de Castelo de Matos. Baião tem ribeiras e rios límpidos e cristalinos, como o Teixeira e o Óvil. Baião tem o Douro. Baião tem espécies animais e vegetais únicas em toda a Península Ibérica. Baião possui boa gastronomia, com destaque para o anho assado com arroz de forno, o fumeiro, o biscoito da Teixeira e os vinos, que frequentemente recebem as mais distintas qualificações. Baião possui um património cultural que singulariza o concelho na região e no país. Baião está a uma hora de caminho do Porto. é servido pelo transporte ferroviário e por ligações fluviais de turismo. Baião tem a riqueza da música, do artesanato, do folclore, das danças e dos cantares, mas também das rumarias que atraem milhares de visitantes, como é o caso das festas concelhias em honra de São Bartolomeu, que se realizam em agosto. Baião tem gente hospitaleira e amiga que sabe receber. Baião é um conselho de vida natural.